Luzamento para a área do Inter, sem marcação o zagueiro é Dinho Baiano, faz de cabeça 1 a 0 Paraná. Segundo tempo, golaço do Inter, Leandro de letra, é um empate 1 a 1. E o Inter vira o jogo, Arilson lança, Alberto marca na saída do goleiro Regis. Internacional 2, Paraná 1, placar final.